Fala galera, tudo certo? Eu espero que sim. Aqui tudo tranquilo. O meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS e esse é o Diário do Motociclista. É, eu mudei o nome. Por quê? Eu não sei se o YouTube não estava entregando, eu não sei se os vídeos eram muito ruins e as pessoas nem estavam mais olhando, mas os views do canal caíram drasticamente. Por que eu criei essa série? Como estamos em quarentena e eu não sei quando a gente vai poder sair novamente, então eu ainda tenho um material gravado de passeios que eu fiz, mas eu não quero queimar a largada e publicar todos os vídeos uma vez só, porque eu vou ficar sem vídeo depois, né? E eu não sei quanto tempo a gente ainda vai ficar em quarentena. Eu acredito que seja ainda bastante tempo, então eu fiquei meio receoso de largar todos os vídeos e ficar sem material. Então depois de muitos dias em casa, eu precisei dar uma saída. Tive que ir no mercado comprar algumas coisas e decidi ir de moto. Beleza. Cheguei na vaga da garagem, peguei a moto, a moto ligou, tudo certo. 5km da minha casa até o mercado. Tranquilo. Cheguei no mercado, meia horinha, fiz as compras que eu tinha que fazer, saí do mercado. Cheguei na vaga do mercado para sair com a moto, liguei a chave, fui dar partida na moto. A moto simplesmente morreu a bateria. Fui dar partida, deu o clack, o painel já apagou, acendeu de novo e nada da moto. Bom, é a sorte que eu tenho nela. Podia não ter funcionado na hora de eu sair de casa, e aí eu já nem tinha saído. Pegava a bateria, recarregava e tudo certo. E aí vai um pouquinho do meu azar e da minha boca abertice, porque o que acontece? Quem acompanha o canal aí há um tempo, viu que esses tempos eu deixei a chave ligada e a bateria morreu. Beleza, recarreguei a bateria, nunca mais deu problema. Só que eu acredito que, como já aconteceu mais de uma vez, com esses ocorridos, a bateria já vai perdendo um pouquinho de vida. E aí um tempo parada, a bateria acabou morrendo. Mesmo que eu tivesse andado, acho que não foi o suficiente para eu recarregar a bateria, né? Então o que eu fiz? Peguei, na saída do mercado tinha uma rampinha, botei a moto na rampinha, dei o tranco, não funcionou. Aí eu peguei, empurrei a moto na mão, para fora do mercado. Uma quadra depois, tem uma rua que é descida. Aí eu botei a moto na ombro umas duas vezes, a moto pegou. O que eu vou ter que fazer agora? Tirar a bateria da moto, eu tenho o carregador, botar no carregador, recarregar. E eu vou deixar a bateria aqui em casa, não vou colocar de volta na moto, porque ela vai ficar consumindo. Vou deixar desligada aqui, quando eu for usar a moto novamente, dou outra carga na bateria e aí sim coloco na moto. Mas é isso aí, é um pouco de azar e um pouco de chupado de bala que eu dei nas outras vezes que eu acabei afetando a vida útil da bateria, né? E aí agora é isso. Galera, outra coisa. Quando vocês assistem os vídeos no YouTube e a galera pede like, fala para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar uma olhada nas playlists. Por que todo mundo faz isso? O YouTube tem alguns mecanismos que eles mudam demais. Vai mudando assim, muitas vezes conforme vai passando o tempo. Então, por mais que tu seja inscrito às vezes e ative o sininho, ele não te entrega. Então, quando tu nem se inscreve no canal, não ativa o sininho, a chance de tu perder o canal, por mais que tu tenha gostado do vídeo que tu viu ou dos outros vídeos, enfim. Por mais que tu tenha gostado, a chance de tu perder o canal de vista e não ver, mas ele é muito grande, porque provavelmente o YouTube não vai te notificar de algum outro vídeo. Se tu não for inscrito, não tiver o sininho ativo, se tu não deixar o like no vídeo para o YouTube saber que tu gostou de fato desse vídeo, ele tem diversos mecanismos que ajudam e ao mesmo tempo atrapalham. Então, por isso, novamente eu venho aqui. Se tu não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação quando eu postar outro vídeo. Se tu gostou do vídeo, deixa o like no vídeo, dá uma olhada nas playlists ali, compartilha com a galera que tu acha que vai gostar desse tipo de vídeo. Principalmente os vídeos que tem mais a ver com o meu canal, que é da playlist Aventura, que todos os passeios que eu faço, dos lugares legais que eu vou, eu coloco naquela playlist. Alguns outros vídeos de dicas, principalmente relacionados à minha moto, eu coloco na playlist Dicas. E agora tem essa playlist que eu criei, que é Diário do Motociclista, que eu mudei o nome, não era esse o nome. E se tu quer saber como era antes o nome desse quadro, dá uma olhada na thumbnail, que é o quadrinho de pré-visualização do vídeo, antes de tu clicar para ver o vídeo. Que ali eu deixei indo o nome que era antes, nesse quadro. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui! Fui!